Música Palavra de vida eterna Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 1 a 12 Naquele tempo vendo Jesus as multidões Subiu ao monte e sentou-se Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los Bem-aventurados os pobres em espírito Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os aflitos Porque serão consolados Bem-aventurados os mansos porque possuíram a terra Bem-aventurados os que tem fome e sede de justiça Porque serão saciados Bem-aventurados os misericordiosos Porque alcançarão misericórdia Bem-aventurados os puros de coração Porque verão a Deus Bem-aventurados os que promovem a paz Porque serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os que são perseguidos Por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sois vós Quando vos injuriarem e perseguirem E mentindo disserem todo tipo de mal contra vós Por causa de mim Alegrai-vos e exultai Porque será grande a vossa recompensa nos céus Querido irmão, querida irmã Um evangelho precioso Tirado do sermão da montanha Aquela pregação feita por Jesus Nos três capítulos 5, 6 e 7 do evangelho de São Mateus E o evangelista É capaz de ambientar tudo de uma forma muito simpática Sabemos que ele escrevia Para as pessoas vindas do judaísmo E quando Ouviam falar que Jesus estava sobre uma montanha Logo faziam a ligação Com aquilo que aconteceu com Moisés Que recebeu De Deus A lei no alto da montanha E aqui Nós ouvimos no sermão da montanha Uma espécie de Constituição do reino de Deus Carta do reino de Deus Nós recebemos Este precioso documento Digamos assim E ele começa Mostrando como a aventura Da vida humana Pode ter resultado feliz Aquele que não busca A segurança das posses Da força Do prazer Da guerra Aquela pessoa que enfrenta As dificuldades As perseguições Aquela pessoa que Constrói a paz Esta pessoa Tem uma aventura Que deu certo É o que nós desejamos Para todos nós Que somos cristãos A nossa aventura Seja esta que o evangelho propõe É a palavra de vida eterna É a palavra de vida 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 É a palavra de vida